Você tem que dar, tem que dar o que prometeu, meu bem Mande o meu abel, que de volta, eu lhe mando o seu também Mande a carta em que dizem o amor não teve Que ele mandou outra, explicando o tim-tim por tim-tim Você tem que devolver o que era, meu bem, meu Mande o meu abel, que de volta, eu ponho outro em seu lugar Morreu o rei, sabe rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar Você tem que dar, tem que dar o que prometeu, meu bem Mande o meu abel, que de volta, eu lhe mando o seu também Mande a carta em que dizem o amor não teve Que ele mandou outra, explicando o tim-tim por tim-tim Você tem que devolver o que era, meu bem, meu Mande o meu abel, que de volta, eu ponho outro em seu lugar Morreu o rei, sabe rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar E você tem que dar, tem que dar o que prometeu, meu bem Mande o meu abel, que de volta, eu lhe mando o seu também Mande o meu abel, que de volta, eu lhe mando o seu também Que ele mandou outra, explicando o tim-tim por tim-tim Você tem que devolver o que era, meu bem, meu Mande o meu abel, que de volta, eu ponho outro em seu lugar Morreu o rei, sabe rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar Não sei sofrer, não sei, 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 não sei Obrigado.